Lá Bahia, criminosos assaltam pedágios à luz do dia e apesar das queixas, as rodovias continuam sem policiamento. A dupla chega e logo anuncia o assalto. O homem, na garupa da moto, mostra a arma na cintura. A cobradora entrega todo o dinheiro do caixa. Tudo acontece em menos de 10 segundos. Aqui, o criminoso age sozinho, pega toda a quantia do guichê e foge em seguida. Horas depois, o mesmo criminoso aparece assaltando outra cabine. Nesta imagem, os bandidos voltam a atacar juntos e sem nenhuma dificuldade. Os quatro assaltos aconteceram ontem nesta praça de pedágio, uma das mais movimentadas da Bahia. Essa rodovia liga Salvador a Camaçari, onde fica um dos principais polos industriais do país. Por aqui, os assaltos são constantes. Até agora, já foram mais de 100 ocorrências. Número 40% maior do que o registrado em todo o ano passado. Um risco e tanto para funcionários e os quase 700 mil motoristas que passam por aqui todo mês. A insegurança é muito aqui mesmo. Os funcionários não quiseram gravar entrevista. A concessionária que administra o serviço diz que presta queixa na delegacia toda vez que um assalto acontece. Mas não há reforço na segurança. Nossa equipe ficou mais de três horas no local e nenhuma viatura passou pela rodovia. Uma reclamação constante de todos os motoristas. Nunca vi polícia aqui, então é algo que precisa ser visto com certeza.